A primeira coisa que eu indico pra uma pessoa que tá começando e que eu tive muita dificuldade também é, tipo, começar com o que você gosta, beleza? Porque quando eu comecei a fazer trap, boom-bap, rap, na verdade eu fazia até mais boom-bap e eu sempre ouvi muito trap, desde pequeno. Eu comecei há sete anos atrás, pra quem não conhece a minha história, comecei há sete anos atrás fazendo boom-bap, certo? Porque era o gênero que mais bombava no Brasil na época, etc. Mas eu sempre, sempre, sempre ouvi muito trap, muito Dirty South, que é o estilo, o Dirty South, acredito que seja o pai do trap, né? Que encabeçava ali o Wayne, o T.I., esses caras grandes aí, Ricky Ross também fazia Dirty South, trap, etc. 3-6 Mafia, toda essa galera, eu ouvia bastante, mas eu não produzia essa galera, eu não produzia esse mesmo estilo que eu queria produzir, porque eu via que aquilo não era muito bem aceito no Brasil na época. O trap em si não era bem aceito naquela época, na cena, né? E depois de um tempo ele começou a ser mais aceito e tal, mas eu diria assim, se você hoje começar, e isso foi uma das coisas que me atrasou muito, porque eu tava fazendo algo que eu não gostava tanto, tá ligado? Lógico, boom-bap eu curto, tal, eu curto bastante, mas o pessoal da banda que eu tava, né? Eles sempre pediam, pô, faz um boom-bap aí, faz um boom-bapzinho aí pra gente fazer uma rima, etc. E às vezes você precisa ceder, porque, pô, você não vai fazer, você tá dentro da banda e tal, você tem que fazer. A maioria, infelizmente, ou felizmente, né? Às vezes é bom, acaba ganhando. Mas se eu fosse te indicar, se eu fosse falar pro Monte Cristo do passado, velho, eu ia falar assim pra ele, cara, faz o que tu gosta, faz um pouco do que a galera curte, mas faz mais do que tu gosta. Porque, cara, isso que vai te mover a alcançar patamares mais altos, beleza?